Neste vídeo eu vou mostrar como eu ganhei 10 dólares de XLM, ou seja, Stellar Lumens, de graça e como você também pode fazer para ganhar. Então o site onde você pode ganhar Stellar Lumens e também outras criptomoedas de graça é a Coinbase. E para poder começar a ganhar, a primeira coisa que tem que fazer é criar a sua conta na Coinbase. E para isso você apenas tem que clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e seguir todos os passos para criar a sua conta. Após criar a sua conta, você entra na sua conta e terá aqui a oportunidade de ganhar criptomoeda grátis com Coinbase Earn. Você clica aqui em ganho criptomoeda e irá ter aqui a criptomoeda XLM, que é o Stellar Lumens, que foi a moeda onde eu já consegui ganhar 10 dólares. Então aqui em continuar e como pode ver, eu apenas tive que assistir aqui a pequenos vídeos. Os vídeos têm 1 a 2 minutos cada um e por cada vídeo que eu assisti ganhei 2 dólares. Aqui está a lição 1, ganhei 2 dólares em XLM, lição 2 mais 2 dólares, lição 3 mais 2 dólares, lição 4 2 dólares e por último lição 5 mais 2 dólares, o que no total dá um total de 10 dólares. Então a única coisa que eu tive que fazer foi assistir a 5 vídeos sobre esta criptomoeda que é a Stellar Lumens. Vou mostrar-lhe também aqui o meu e-mail onde eu recebi aqui as confirmações da Coinbase a dizer que eu ganhei realmente este valor em criptomoeda. Aqui estão os e-mails e em que em cada e-mail a Coinbase a enviou-me cerca de 26 XLM, que dá cerca de 1.71€. Aqui está, recebeu 26.39XLM, que corresponde a cerca de 1.71€, o que no total dos 5 vídeos deu 8,55€. E aqui na minha conta também é possível ver os valores recebidos aqui nas transações recentes. Aqui estão as 5 transações em que eu recebi cerca de 26 XLM em cada uma das transações. E além da XLM você também pode ganhar outras moedas aqui no site da Coinbase. E para isso vem aqui ao Coinbase Earn e tem que aderir à lista de espera. Eu, por exemplo, tenho aqui esta criptomoeda que é o Compound, que eu ainda não aderir à lista de espera. E para aderir à lista de espera apenas tenho que clicar em Ver. E aqui tem, pretende ganhar criptomoeda. E o site irá adicioná-lo automaticamente à lista de espera. E quando eu estiver, quando a minha conta estiver elegível, eu irei receber um e-mail de aviso. E poderei então vir aqui ao site e assistir aos vídeos para ganhar esta criptomoeda também, que é a Compound. Existem aqui mais criptomoedas disponíveis que eu já também aderir à lista de espera. Como, por exemplo, o Algorand, a Maker, Celo, Compound, que eu aderir agora, a Orchid e o EOS. Também aderir à lista de espera da Tezos e da DAI. Existem aqui também outras criptomoedas em que já não é possível ganhar. Por exemplo, aqui, BAT, Basic Attention Token. Eu vou clicar em Ver. E como pode ver aqui, todos os BAT já foram reivindicados. E por isso eu já não posso ganhar esta criptomoeda. Apesar disso, eu já estou aqui em lista de espera para mais algumas criptomoedas. E futuramente irei poder ganhar aqui mais algum dinheiro grátis nestas criptomoedas. E tal como eu indiquei no início do vídeo, se você também quer ganhar dinheiro de forma gratuita em criptomoedas, na Coinbase, apenas precisa clicar no link que está na descrição e criar a sua conta. Depois apenas tem que aderir às listas de espera das criptomoedas e assistir os vídeos assim que for notificado para isso. Espero que tenha gostado deste vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.